Autoridades da China elevaram nesta quinta-feira para 48 o número de mortos, enquanto o total de feridos permanece em 30, devido ao desabamento de um trecho de uma rodovia na província de Guangzhou, no sul do país. O acidente, que aconteceu às 2h10 de quarta-feira, horário local, 15h10 de terça-feira em Brasília, afetou 24 veículos em uma área de cerca de 18 metros de comprimento da rodovia Meijou-Dabu. O desabamento não envolveu veículos grandes ou o transporte de produtos químicos perigosos, segundo as autoridades locais. Os 30 feridos foram levados para hospitais próximos e estão fora de perigo. As causas do desabamento estão sendo investigadas e há suspeitas de que possam ter ligação com as fortes chuvas que caíram na região nos últimos dias.